A mídia corporativa teve hoje uma grande derrota nessa vitória dutória, governador de São Paulo, nas prévias do PSDB, contra o candidato da mídia, o tal do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Aposta errada. Aposta errada que poderá também se amplificar nessa maciça adesão ao candidato. Esse sim, muito mais pesado e muito mais difícil de carregar do que o Leite lá do Rio Grande do Sul, que é o Sérgio Mouro. E a gente vê que a mídia, apesar dessa imagem de indefectível, também erra. Enquanto isso, o Lula avança em seus contatos internacionais e parece agradar até o New York Times, como demonstra essa reportagem aqui de hoje, dizendo que Lula ensaia retorno. Vai trazer o Brasil junto com ele? Vejamos primeiro essa prévia dos tucanos, que demorou mais de uma semana para chegar a algum tipo de conclusão e definir um candidato que representasse a maioria do partido. Um partido, claro que esfacelado e sem chances consideráveis para competir para a presidência da República neste ano de 2022. Vejamos aqui. O Dória, não é? O Dória, que é um menino mimado do capitalismo brasileiro e que ganhou com relativa facilidade, primeiro a prefeitura de São Paulo e depois o governo de São Paulo. Ele tem mais tarimba do que o Eduardo Leite e eu diria até mais talento. E também, a partir de sua atuação como jornalista publicitário, faturou muito dinheiro. Só que, à medida que se fortalece, o Dória acaba se enfraquecendo porque já encontra o campo minado, que é aquele campo da chamada terceira via, já devidamente ocupado pelo Sérgio Moro. A menos que ele tenha a sorte de haver, por exemplo, um tipo de passo em falso na candidatura do ex-juiz. O que é muito fácil, porque o ex-juiz, o homem da Lava Jato, apesar de toda essa sua imagem de durão e de defensor justiceiro, o Moro não sabe falar e o Moro dificilmente vai empolgar a massa do eleitorado. Esta sim, essa massa do eleitorado, ela só se deixa entusiasmar por lideranças capazes de atrair um mínimo de suas reivindicações. E aí a gente se lembra de figuras históricas, como é Leonel Brizola na esquerda, Carlos Lacerda na direita, Jânio Quadros entre direita e esquerda. O Dória também terá de abandonar o governo de São Paulo com todo aquele poder, inclusive econômico, nove meses antes das eleições, que é o prazo imprescritível de desincompatibilização. E vai passar o governo não ao seu vice, que é um homem de sua confiança, mas ao presidente da Assembleia. Então ele se expor a estes riscos? Dificilmente. A menos que o Moro faça qualquer bobagem e ele, Dória, consiga ocupar o lugar do Moro. Agora, entre os tucanos, o papel do Dória foi realmente relevante, quando ele obtém 54% dos votos contra 44% de seu principal adversário, Eduardo Leite. Se o terceiro colocado, o ex-senador Arthur Vigílio, só teve 1,35% dos votos. E aqui, já no final dessa matéria do Estadão, há algo, não é, que me chama a atenção. Com a demora na definição do seu candidato, o PSDB acabou vendo a pré-candidatura do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ganhar espaço e adesões. Como correm no mesmo campo da chamada terceira via e mira também no eleitorado de centro, centro-direita e direita, especialmente nos desapontados com o governo Bolsonaro, o PSDB ganhou um concorrente forte na briga por esse voto. E aí a gente vê também que todos esses candidatos, tanto Dória quanto o Sérgio Moro, estão aí para subtrair votos do Bolsonaro, e ameaçam, inclusive, a ida do atual presidente para o segundo turno. Apesar de todo o apoio que Bolsonaro ainda tem em uma parcela considerável do eleitorado, considerada aí entre 25% e 30%. E aí vem o Lula despontando nesses contatos internacionais, apesar dos ataques que sofreu ao defender o Daniel Ortega lá da Nicarágua. O Lula consegue, às vezes, dar nó em pingo d'água. A gente se recorda que o Lula, homem considerado de esquerda em um governo do PT, conseguiu ser amigo de um dos maiores e mais reacionários presidentes dos Estados Unidos, que foi o George Bush. E também do Barack Obama, que não é lá tão, assim, progressista, mas era um negro, um candidato negro, o primeiro negro a ser eleito presidente dos Estados Unidos, e que se tornou, e que teve um diálogo franco com o presidente brasileiro. E também com a Dilma, que foi sucessora do Lula, E aí vem o New York Times, agora um jornal, não é considerado também um dos baluartes da direita, a chamada direita esclarecida, mas que derrubou muitos presidentes no mundo inteiro, inclusive no Brasil, João Goulart, por exemplo, o João Goulart, e o apoio maciço ao golpe militar de 1964. Então, o New York Times diz que épica ascensão e queda parecia a queda do Lula, parecia paralela à queda do Brasil, que agora ele, Lula, quer liderar novamente. Numa reportagem de hoje sábado, com foto, o New York Times destaca a chamada. O presidente Lula está ensaiando um retorno. Ele pode trazer o Brasil junto com ele? O texto do correspondente Ernesto Londônio é publicado na página 9 deste domingo. Na legenda da foto, tirada por Maurício Lima, a épica ascensão e queda da carreira política de Luiz Inácio Lula da Silva parecia paralela à do Brasil, país que governou duas vezes como presidente. agora ele quer uma chance de liderar novamente. Olha aqui a foto do Lula no New York Times.